Presidente, eu quero ainda registrar que a população de rua no Brasil tem aumentado e muito. Uma das razões de pagar isso, com certeza, é a droga. É um debate que o senador Wellington Dias tem feito, o assinante tem participado, que é a luta eterna que vamos travar, que não vamos conseguir, com certeza, terminar totalmente, mas vamos diminuir, que é o combate às drogas. Sr. Presidente, falo rapidamente hoje na dificuldade da aquisição de uma casa própria para essa população. Estou me referindo à população de rua. Os moradores de rua são pessoas excluídas, não têm acesso a nada, não têm, por exemplo, renda que lhes permita adquirir uma casa mesmo diante de um programa bonito e dovador que vai na linha da justiça social como Minha Casa Minha Vida. Por muitos anos, por décadas, os trabalhadores brasileiros com baixa renda também só podiam sonhar com o sonho da casa própria, porque, na verdade e de verdade, não havia chance de pagar isso. A partir do programa Minha Casa Minha Vida e uma parceria do governo confederal com os estados e municípios, empresas e movimentos sociais, o programa virou um conjunto de financiamentos imobiliários que estão atendendo grande parte da população carente do nosso país. Os juros, parceiras e valores são cobrados em cima da renda per capita da família, que está correto. Dependendo da renda, é estipulado o financiamento, ou seja, a família paga o valor que tem condição de pagar ao mês. Por isso, meus parabéns, aqui é o programa Minha Casa Minha Vida. Vale lembrar que a renda familiar mensal não pode ultrapassar a 10 salários mínimos. Nesse caso, os valores são levemente mais altos, mais acessíveis, assim mesmo, ao bolso do brasileiro. O valor pode ser usado para a construção ou compra da casa nova ou usada. E foi essa uma das grandes criações, quero aqui me referir de novo, que lá tudo iniciou do governo do nosso ex-presidente Lula e tem sido levado adiante com muita seriedade e responsabilidade e coragem pela nossa querida presidenta Dilma. Senhor presidente, eu quero também destacar que as diretrizes básicas do programa, aqui eu vou repetir mais uma vez, são redução do déficit habitacional, mediante produção habitacional, para as famílias de baixa renda, subsídio de acordo com a capacidade de pagamento, fundo garantidor para redução do risco de financiamento, bagueteamento dos custos, que sai mais barato, enfim, distribuição civil, que fortemente é gerador de emprego. O programa Minha Casa Minha Vida está presente hoje em todos os estados brasileiros.